Mais que um professor aqui, vocês ganharam um amigo, tá bom? Eu amo muito o que eu faço, eu sempre defendo muito nas aulas que quem faz tudo não faz nada, então nós temos que ser especialistas em algumas áreas e é assim que a gente consegue contribuir e ajudar. Então, contem comigo, tô à disposição aqui, viu gente? Fica à vontade, o som tá bom, tô? Que leio. Que legal. Que legal, que legal. Doutora Michelle, prazer, viu? É muito comum as mentorias, isso demonstra a grande profissional que ela é, a grande pessoa que ela é, porque o bom profissional é que nem a doutora Michelle, o bom profissional é assim, ele busca conhecimento, ele corre atrás, ele é humilde, aquele profissional que não quer saber de estudar, de se atualizar, uma mentoria, não é verdade, doutora Michelle, é um profissional ultrapassado, o próprio mercado escui ele, né? É. Olha lá. E a internet, ela hoje, ela tá cansativa, né? Quando você procura alguma coisa no Google, no YouTube, é muita informação, é muito conteúdo, então até você achar alguma coisa que vale a pena, você já perdeu uma hora, uma hora e meia, duas horas, o dia todo, não é assim? É, é. Doutora Michelle, que legal, que legal. Que legal, que legal. Doutora Michelle, saiba que a partir de agora, desse momento, você ganhou mais que um professor, seria um amigo, tá bom? Então, quando surgir alguma dúvida, alguma questão que eu possa ajudar no direito civil, no direito imobiliário, eu tô à disposição. De antemão, eu quero te convidar a fazer a minha pós, eu coordeno hoje 27 pós-regulações, no Atame, no ProOrdem, na FGV, mas eu coordeno no ESO, na Escola Superniversitária, e a diferença de preço, preço é muito grande, né? No ESO, você faz uma pós por R$ 950,80, online, né? Então, eu te convido, e é a única pós do Brasil que tem plantão de dúvida uma vez por mês, é muito legal, muito legal. Eu te convido porque é uma forma de manter contato, manter amizade, é muito legal, é muito gostoso, é muito gratificante, viu? Depois você entra lá no site, é www.portaleso.com.br Esse é o site, tem vários cursos gratuitos, tem encontros, tem vários, vários encontros diferentes, conteúdos diferentes, muito legal, você vai adorar. Tá bom. Eu vi também, eu demorei até um pouquinho para entrar na plataforma, porque eu estava lendo o que foi enviado, os documentos, né? A Sara me mandou, mas eu quero escutar de você, doutora, o que está acontecendo do Clayton, viu? Estou aqui para ajudar. Está aqui? Mandou, mandou. Claro, claro. Claro. É, não pode. Não, mas eu vou ajudar, vou ajudar, viu? Estou aqui com muito carinho, muito respeito a você, e vocês ganharam um amigo. É, tem vídeo meu, que eu tinha quase 15 quilos a mais, né? Da TV Justiça. Como a gente muda? Vai mudando, né? Vai mudando. Vai mudando. Que legal. Ah, mas é gostoso, né? É gostoso. E o que está acontecendo, Cleiton? Explica do seu jeito, viu, doutora Michele? Estou à disposição. O que está acontecendo? Eu sei que é o contrato, mas o que está... Pode falar do seu jeito, viu? Pode falar, viu, doutora? Não. É uma área rural mesmo, né? É uma área rural, né? Uma área urbana? Ah, tá. Tá. Hum. Gente do bem é legal, né, Cleiton? Gente do bem é outro nível, né? É. Olha que legal. É gente boa, né? Me fala uma coisa, Cleiton, doutora Michele, e não tem mais conversa? Vocês acham que não tem mais como resolver, não? O sujeito é enroladinho mesmo? É. Nossa senhora. Não, aí o Cleiton está sendo até bom demais, né? É. É. É enrolado, né? Não tem jeito. Ah, então ele já acabou passando para o terceiro, né? Ele pegou o arrendamento e já fez negócio. E aí, né? É. 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 O Cleiton. O Cleiton. Doutora Michele, me fala uma coisa. O Cleiton não é proprietário do imóvel. É só o comerciante. É proprietário também? Hum. Tá. Vigilamento. Entendi. Meu Deus do céu. É isso mesmo, doutora Michele. Nesse caso, seria uma ação de rescisão de contrato. Teria que pedir judicialmente, através da ação de rescisão de contrato, a rescisão desse contrato de arrendamento. Aí, nessa mesma ação, poderia acumular os valores em abertos, né? É possível acumular perdas e danos. Então, daria para fazer a ação de rescisão de contrato, acumulada com perdas e danos e tutela antecipada, para tentar aquela eliminar, né? Mas, que situação? E vai fazer quase três anos já, hein? Precisa tomar cuidado para não cair na prescrição, hein? Porque, um pouquinho mais, já perdeu o direito de ação. Ou seja, é algo que vai ter que fazer logo no começo do ano, hein? Vai ter que fazer logo. É. Claro, claro. É. Então. Tá. humm, era só ah é, tem até parente de longe porque nós temos tem duas relações na verdade tem a relação de arrendamento que eu vi lá o contrato o correto é bater ali através da ação de rescisão de contrato mas existe uma relação locatícia essa relação a ação de rescisão é a ação correta mas se essa pessoa que está lá, doutora Michele ela é muito enrolada a tal ponto de estar devendo credores fornecedores, aí gente o que eu orientaria a fazer? porque se a gente mexer no contrato de arrendamento pode ser que sobra alguma responsabilidade civil pra nós em relação ao que foi feito pela pessoa que está lá então tem o lado bom, que é a ação correta tem o lado bom, que é uma ação normalmente é mais séria, mas tem o lado ruim da responsabilidade que nós vamos assumir dependendo da pessoa enrolada que está lá então se essa pessoa, e a gente já percebe que ela é bem enrolada se a gente tem aí situações que a gente sabe que pode impactar numa responsabilidade civil aí seria o que? seria mais interessante a gente partir pro outro contrato que é o contrato de locação se tem escrito, ótimo mas pelo jeito não vai ter, né Cleiton? pelo jeito não vai ter escrito, né? aí o que a gente teria que fazer, doutora Michele? teria que fazer uma ação de despejo só que teria que abrir uma preliminar antes dos fatos preliminar o contrato foi feito verbalmente porque a gente teria que explicar isso para que a defesa ou o próprio juiz e hoje em dia o judiciário está terrível eles se livram do processo para bater meta, né? para que o juiz não fale ó, está faltando contrato o processo extinto sem resolução do mérito para não correr esse risco nós teríamos que explicar isso em preliminar explicar que o contrato é verbal porque foi feita uma transação através de um arrendamento onde o Cleiton ele é o locador você é proprietário do imóvel, Cleiton? você tem um imóvel no registro de imóveis? tá, mas no registro de imóveis é posse é posse mas não tem problema porque a lei 8.245 ela fala que pode ser locador quem tem a posse ou quem tem a propriedade mas é importante trabalhar bem essa preliminar até se a doutora precisar doutora Michele pode fazer a peça manda para mim eu dou uma sugestão com carinho, viu? com amor por você respeito para poder dar certo porque na verdade nós temos dois caminhos mesmo o mais correto seria a ação e a decisão de contrato mas como vocês estão me assustando em relação ao sujeito que está lá vocês me assustaram agora vocês sabem que eu sou muito enrolado então eu é vai pagar quando devo, não nego mas pago quando puder e se puder é a goza de Deus, né? ah, mas aí não dá, né? não dá não dá porque essa situação você vê a ação mais correta mais certa seria a rescisão de contrato mas como a pessoa que você arrendou já passou para o terceiro já agiu de má fé já tem um terceiro estranho lá se bater nisso vai saber o que esse sujeito está devendo e para quem está devendo então é melhor fazer um despejo porque até o boato fica não, o sujeito foi despejado eu sou locador eu abri de novo aqui do zero para não ter risquícios do passado, né? risquícios em relação ao que ele deve para os fornecedores, né? eu, diante dessa situação doutora Michele eu partiria sim para uma ação a ação de despejo porque aí eu iria bater não ia falar muito do arrendamento não eu ia falar da alocação que inclusive é uma alocação verbal deixaria muito claro isso em preliminar e aí eu iria pedir o que? os aluguéis em atraso porque essa é uma ação de despejo acumulada com cobrança, né? ação de despejo acumulada com cobrança e com tutela antecipada então eu faria o que? eu cobraria esses aluguéis em atraso e também eu pediria a emissão na posse do imóvel novamente é agora imagina agora o Cleito, desculpa te cortar mas um fator importante aí tem um cachorrinho aí que é o Pintcher pelo jeito, hein? não é? latido de Pintcher, hein? é o Shih Tzu? eu conheço o latido tá dormindo ali o gato tá dormindo o Cleito o doutor Michele imagina olha que bonitinho olha lá, que lindo é ela, ele? é ele ô, moção qual que é o nome dele? é o Nick? ô, nome de Nick Jaggin olha lá tadinho que atenção é é na verdade você não é aquele proprietário que fica em cima cobrando, ligando, né? mandando notificação você meio que deixa não, tudo bem confio em você isso é perigoso a pessoa abusada não é verdade, doutora Michele? ela ela adora a gente assim porque é o que ela queria, né? alguém que não incomoda, né? eu acho que tá na hora assim viu, Cleiton? tá na hora, não tá, doutora Michele? é safado mesmo, né? e aquele negócio, né gente? o mal pagador tudo é desculpa é a pandemia é a filha é o filho é, o mal pagador é sempre assim, né? eu acho que tá na hora, hein, Cleiton? não tá? doutora Michele? é de tirar ele mesmo eu iria pelo caminho da alocação só que a alocação o único cuidado que a gente precisa ter e eu quero proteger vocês é que tem que fazer essa ação de despejo e deixar bem claro em preliminar que o contrato é verbal e juntar os recibos de depósito alguma coisa tem que juntar pra provar essa relação locatícia porque o judiciário ele tá traiçoeiro, né doutora Michele? não dá pra confiar o judiciário tá judiando do cidadão brasileiro e muito do advogado do advogado então o judiciário o que ele faz numa situação dessa o mal juiz a juíza mal intencionada ele vai bater e falar assim deixa eu ver se tem evidências de relação locatícia não tem? deixa eu extinguir o processo sem resolução do mérito então o trabalho é uma peça que vai judiar da doutora Michele por quê? porque não é uma peça simples não além de criar essa preliminar explicando que o contrato é verbal vai ter que juntar recibos de pagamento ou depósitos ou transferências mesmo que o valor seja diferente conversas pelo WhatsApp viu? conversas por e-mail olha lá isso é importante por quê? porque tem que provar essa relação locatícia e aí nós vamos ter que puxar isso já que não tem contrato do WhatsApp inclusive Cleiton ajuda a doutora Michele viu? se você puder fazer isso hoje amanhã manda um e-mail olha existe uma relação é mas talvez você manda um muito áudio mas talvez Cleiton pra ajudar a doutora Michele te ajudar você pode mandar um agora mais tarde amanhã é olá nós temos uma relação locatícia verbal desde a data tal o aluguel valor tal é tem você não é ótimo ótimo porque a gente consegue fazer o quê? provar essa relação locatícia e vai dar certo gente nós vamos conseguir esse despejo sim na verdade se defender todo mundo tem o direito o contraditório mas não tem muito o que fugir que nem a ação de despejo o que ele vai fazer se ele contratar um advogado do outro lado no advogado ele vai falar o quê? ah não paguei pra dar pandemia isso não é desculpa tudo bem sabemos que a pandemia impactou diretamente em várias situações na economia brasileira mas não é desculpa pede um desconto negocia renegocia não fazer do jeito que ele tá fazendo e pelo que vocês estão falando gente ele já vem agindo dessa forma até antes da pandemia não é verdade? então tem que fazer e a doutora Michelle falou uma verdade não é todo o ramo que foi atingido pela pandemia né gente? quem trabalha com internet quem trabalha com alimentação fast food nossa tem muita gente que cresceu aí 300% 400% né? como diz o Timaya a música do Timaya enquanto um chora outros viram né? né? é é é muita coisa muita coisa tá bom tá bom fica à vontade ô Cleito lá é comércio do que? hoje e lanchonete ah tá então tem marmitex tem pizza tem tudo até pastel é imagina ô Cleito você tem uma boa advogada que é a doutora Michelle não deixa ninguém te enganar não é gente é muito triste né? a gente muitas vezes a gente faz papel de bobo né? a gente quer ajudar as pessoas nós somos compreensíveis eu nunca vou esquecer um professor de direito do trabalho até também era conhecido hoje acho que não tanto ele foi foi com um jeitinho falou que o pai estava com câncer e arrancou cinco mil reais da minha pessoa de outros professores também acho que ele levantou uns quarenta cinquenta mil porque ele falou que o pai precisava fazer um tratamento de câncer pergunta se me pagou ou pagou os outros professores não pagou né? mas Deus é tão bom que a gente paga aqui né? hoje eu acredito que ele esteja totalmente sem mercado está queimado em todo sentido acho que nem advoga mais porque acho que talvez nem a OB tenha mais doutora fiquei sabendo que a OB estava suspensa a OB dele então tem muita gente enrolada as pessoas enroladas de alguma forma pagam mas corre atrás sim você tem uma grande advogada aí Cleiton faz uma ação de despejo nós falamos no primeiro momento a ação de rescisão porque é uma ação que você tem um contrato e nós vamos sempre na ação mais simples para poder ganhar mais rápido mas como nós temos receios vários receios do que ele está devendo e para que ele está devendo então vamos na locação porque pelo menos na locação a gente consegue justificar não tenho nada a ver com isso sou locador sou locador acho que seria a melhor forma para se esquivar de futuras dívidas porque vai vir porque ele não paga você não deve pagar funcionário não deve pagar ninguém né? é e você vê e ele levou várias vantagens nesse negócio porque até hoje não paga aluguel é o sujeito na verdade quem levou vantagem foi quem quem passou o ponto e quem comprou o ponto né? o maior prejudicado é você né Cleiton? né doutora Michelle? é olha lá ah não não se faz isso não eu optaria gente eu optaria mesmo pela ação de despejo no primeiro momento até falei da ação de decisão por quê? porque é a ação mais assertiva né? mas como nós temos uma pessoa lá que a gente não sabe para quem está devendo amanhã vão cobrar você e aí por que a ação de despejo? porque a ação de despejo a doutora Michelle vai conseguir fazer o que? usar ela como tese de defesa então amanhã vem uma ação de cobrança aí a doutora Michelle vai pegar a ação de despejo e fala não eu sou locador tá tendo uma confusão eu quero a exclusão do polo passivo da ação entendeu doutor? então eu tô pensando na sua tese de defesa das bombas que podem vir entendeu? 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 ele vai mas ele vai bater nisso porque a única linha de defesa que ele tem olha é arrendamento mas até aí nós vamos bater muito na inicial na relação locatícia dá até para usar algumas frases de efeito por mais que existia um arrendamento não é isso que se busca aqui não é se busca é o fim da relação locatícia como faz prova as conversas de whatsapp entendeu doutora? seria deixa muito claro isso porque a hora que vem a defesa na réplica a doutora mata na réplica a doutora fala conforme na inicial na exordial não estamos discutindo arrendamento o que a parte tenta fazer é induzir o judiciário a erro é uma ação de despejo existe a falta de pagamento e a má fé e aí deixa bem grande requer a emissão da posse mata para quebrar qualquer situação viu doutora vai é é é isso mesmo é despejo de colado com cobrança porque olha só se a gente levar para o lado da rescisão fica difícil a doutora usar matéria de defesa depois e além disso como eles são enrolados ele vai falar não tenho nada a ver com isso esse contato não foi feito comigo foi feito com quem me passou é talvez ele deixaria o processo mais confuso então vamos no despe mesmo em ser afiador vamos lá na cobrança porque na despejo acumulado com cobrança porque é uma relação alocatista tem a lei 8.245 a chance de conseguir o despejo até eliminar é grande e aí nós vamos cobrar tudo que não foi pago no aluguel claro que você vai sair no prejuízo não tem jeito provavelmente vai sumir com os pratos vai sumir com as coisas lá não sei se é só delivery ou ele atende lá também mas não tem jeito atende lá também é e sabe o que eu faria também doutora Michele com muito carinho eu faria o despejo acumulado com cobrança depois que conseguir recuperar a posse do imóvel aí se realmente ele quebrou os pratos os garfos sei lá o forno além ele destruiu porque a gente não sabe o que ele fez lá aí eu faria uma ação autônoma de perdas e danos entendeu perdas e danos pura é faria uma ação de perdas e danos pura que é o dano material aí eu pegaria alguém para reformar faria um laudo uma avaliação e eu faria essa ação autônoma porque eu não juntaria na ação de despejo perdas e danos para não confundir muito a cabeça do juiz a juíza e ele não nos dá o que a gente quer que é a retomada do imóvel a emissão da posse entendeu eu faria os dois eu faria o despejo com a cobrança acumulada e aí depois de recuperar a posse analisando os prejuízos que houveram as coisas que sumiram aí eu faria uma ação de perdas e danos pura e aí daria para usar olha que legal a estratégia daria para usar até o despejo a procedência do despejo como fundamento excelência por mais que já ocorreu uma ação de despejo com um lado cobrança a parte agiu com tamanha má fé que ela ainda destruiu o imóvel era objeto de perdas é objeto do arrendamento sem autorização aí daria para trabalhar com mais tranquilidade né você tem né eu não eu não usaria agora não eu deixaria isso uma carta na manga para a doutora fazer na perdas e danos porque se usar agora eles já vão saber o que vocês têm na mão a estratégia que vocês têm os documentos que vocês têm eu bateria muito nessa relação locatícia verbal conforme conversas do whatsapp eu bateria explicaria também porque eu não fiz a ação o despejo antes eu entraria muito na questão emocional da pandemia que o locador de boa fé aceitou essa situação em virtude da pandemia que era notória mas foi enganado eu bateria muito nisso para justificar o porquê não fez a ação e demorou tanto tempo para fazer mas ele foi enrolando ele foi ele foi segurando a hora que ele viu que você ia estourar depositava um pouquinho não é assim? vai tem lábia tem lábia tem lábia é igual esse professor esse Glebe Pratt tem lábia é um cara que ele vendia me parece que vendia filtro filtro de torneira então é um cara que tem lábia porque um cara para vender um negócio tão difícil imagina a lábia que tem ele enganou todos os professores eu criei a amizade com outros colegas advogados ele deu balão em todo mundo não tem quem ele não aprontou então é é o que você falou quem tem lábia ele te levou dois, três anos leva, leva o povo é terrível e essas pessoas se usassem esse dom para o bem mas usam para o mal vê se a gente consegue fazer um negócio desse mentir para alguém não consegue a gente não consegue você não põe um dó mas essas pessoas são treinadas parece que nasceram já com um dom de enganar os outros pena que é um dom negativo muita coisa boa não é dona Michele não é verdade é ah, você fez contra contra ele contra ele ah, já conhece a figurinha mentiroso, né vem chorando é fogo não mas é sua Cleito nós temos um costume de falar ah, parte pequena não, é nosso era para estar no teu bolso não é justo impacta na tua vida impacta na vida da doutora Michele porque às vezes você quer acertar alguma coisa é uma bola de neve não é verdade doutora Michele essas pessoas deveriam ser excluídas do mercado realmente são pessoas que atrapalham a vida de muitas pessoas não, não mas corre atrás você está bem você tem uma boa advogada do teu lado uma pessoa do bem eu faria isso gente sendo da área com amor e carinho é o que eu orientaria minha família nossa, com muito amor eu falo isso pra vocês eu usaria essa estratégia eu faria a ação de despejo acumulada com cobrança retomei o imóvel legal aí sim deixa eu ver o que quebrou prato talheres que sumiram forno além ou forno as coisas iria somar todo o prejuízo a reforma pegava um pedreiro uma empreiteira uma construtora pra fazer uns dois ou três laudos de avaliação de orçamento e aí eu faria a ação de perdas e danos sem dó viu gente sem dó porque uma pessoa dessa precisa ter a ação no nome porque tendo a ação no nome fica mais difícil de aprontar com outras pessoas não é isso? é com certeza porque eu vou fazer um negócio com um picareta desse aí o que que eu faço? eu digito o nome dele no site TJ aí eu já acho uma ação de despejo acho uma ação de perdas e danos isso aí é picareta ele vai ter dificuldade de alugar em outro lugar é um outro imóvel uma outra relação locatícia na verdade o sócio na perdas e danos aí eu faria o que? se você realmente acha que ele aprontou com você e acha que sim aí eu faria o que? doutora Michele olha que ideia bacana na ação de despejo não mas na ação de perdas e danos jogava os dois deixa eles se matarem porque pessoas assim só querem levar vantagem então um ia jogar a culpa no outro não, você que destruiu isso você que quebrou aquilo você que não pagou fulano eu pegaria os dois em perdas e danos entendeu? usando os prejuízos ali as avaliações os orçamentos para reformar o prédio o espaço é é é E aí Entendi Mas aí que tá, viu, Cleiton A doutora Michele, na perda de danos É uma ação que dá pra pedir dano material E dano moral É que no Brasil o dano moral é maltratado, né, doutora Michele O judiciário condena no máximo Cada vez mais, né Condena aí a dois mil, três mil Alguns casos até mil reais, né É muito triste Como que é elevado o dano moral no Brasil Mas é o momento de pedir também Já que vai fazer uma ação que é gênero das espécies Dá pra pedir muito bem Focar muito no dano material Porque é onde você vai conseguir reparar os prejuízos, os danos Mas pede o dano moral também Pede o dano moral também É Faz isso Vai dar um trabalhinho Essas são as duas ações, viu As duas ações, Cleiton Não são fáceis Não são simples A doutora Michele vai ter um trabalhão aí Mas ela vai fazer E vai ter tudo pra dar certo, sim Fera, né Vai dar certo Conta comigo se precisar Viu, doutora? É Mas Viu, Cleiton Até pra ajudar a doutora Michele Pra você não ficar com dúvida O que a doutora Michele vai fazer? Ela vai fazer a ação de despejo Cumulada com cobrança de aluguel É uma relação locatícia Aí a segunda ação Não dá pra soltar agora Senão vai queimar cartucho, né Vai queimar a largada A doutora Michele vai segurar A hora que a doutora Michele ganhar a ação de despejo Resolver, né A questão locatícia Aí vai pra perdas e danos Aí você tem que ajudar a doutora Michele Contratar dois, três pedreiros Que possam fazer por escrito o orçamento Com o CPF ou o CNPJ Aí você vai cobrar os danos materiais E o dano moral Não acredita muito no dano moral Que no Brasil é complicadíssimo, né Às vezes o juiz nem dá Fala que é mero aborrecimento Mas não é culpa da doutora Michele É culpa do sistema O Brasil é um sistema, né Mas o importante é fundamentar bem O dano material Porque o material que você vai Normalmente você vai levar Entendeu? Ele entraria como material em moral Porque os danos materiais Entendi, entendi Mas algo importante pra você entender Os danos materiais Porque o dano moral é fora Não tem nada a ver com o patrimônio É o psicológico, é o seu nome, é a sua imagem O dano material é aquilo que você teve de prejuízo E aquilo que você deixou de ganhar Então nós temos dois danos materiais Lucros cessantes e danos emergentes Então o que você tá falando do celular É aquilo que você pode deixar de ganhar Entendeu? É, você vai ter que começar do zero Panfletar de novo, né Fazer caixa de pizza nova, né É Tá lá É Tá lá, bonito o nome, legal Não, mas vai dar certo Vai dar certo Você vai recuperar o imóvel A doutora Michelle vai fazer um trabalho lindo Tenho certeza A gente vê que ela é fera Vai conseguir É Eu vou ser sincero E aí eu falo até pra aliviar um pouquinho Tirar um pouquinho o peso da doutora Michelle Porque Qual que é o problema desse tipo de ação? O despejo você vai levar, Cleito Mas O sujeito é picareta Então A doutora Michelle Não é culpa dela É culpa do sistema E da pessoa que tá agindo de má fé Ela vai ter dificuldade Talvez de bloquear a conta Porque Ele Não deve ter Conta corrente Se tiver ele não usa Não movimenta Ele usa a conta de laranja De terceiros Então Você É Você vai conseguir recuperar o imóvel de volta Pra você montar de novo Um outro comércio Pra alugar pra uma nova pessoa Mas você vai ter dificuldade De receber esses aluguéis em atraso É muito difícil conseguir receber isso E eu te falo isso com muito carinho Porque amanhã ou depois A doutora Michelle faz um trabalho bonito E você fica chateado com ela Fala Caramba, não conseguiu receber Eu sei que não é do seu feitio A gente vê que você é uma pessoa É É lá Mas eu tô te falando isso Porque Ganhar Ação é uma coisa Agora receber De quem não tem conta Não tem bens De quem é enrolado Faz uma blin Ganhou Mas não levou É isso mesmo É isso mesmo É Né 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 Por isso, nós não vamos queimar a largada de fazer a ação de rescisão de contrato do arrendamento. Nós vamos lá na alocação, recuperar o ponto para você fazer caixa, montando um comércio ou alugando. Aí sim, nós vamos descobrir o que aconteceu. É importante consultar com o contador para ver se deixou de pagar alguma coisa. Aí todo o prejuízo que você teve, psicológico, dano moral, e todo o prejuízo material daquilo que você teve prejuízo de fato, e aquilo que você vai deixar de receber, aí faz na ação autônoma de perdas e danos, entendeu? Ah, mas eu posso falar uma coisa para você, Cleiton? Acho que a doutora Michelle vai concordar comigo. Gente enrolada, gente, a melhor forma da gente se blindar é querer distância. Eu cheguei a essa conclusão. Porque, olha só, uma pessoa que nem te paga aluguel, não está nem aí para você e para a tua família, porque se ela não paga o aluguel e nem se preocupa em justificar, agora você vai vender um CNPJ para ela? Ela vai falar que vai transferir, não vai, capaz de revender, e vai saber o rolo. É, já está? Já está? É. Como realmente está no nome dele que você está falando, eu concordo com a doutora Michelle. Deixa quieto, não mexe não. Se você tiver que abrir outra empresa, abre outro CNPJ, começa do zero. Não mexe com a gente enrolada. Quanto mais mexer, desculpa o termo, mais vai feder. Né? É. É. Mas, viu, Cleiton? Até para você depois não ficar confuso, chateado, são duas situações diferentes. Então, a primeira é a relação locatícia, que a doutora Michelle vai mexer. A segunda situação é a situação da empresa, perdas e danos. Por quê? Você não pode confundir essas duas ações, entendeu? Elas têm funções diferentes, objetivos diferentes. Entendeu? Despejo é a relação locatícia, né? Você como locador, você não recebeu os aluguéis, você quer o imóvel de volta. Aí, depois que recuperar o imóvel, nós vamos pensar na ação de perdas e danos, que aí vai somar tudo que, os prejuízos que você eventualmente teve. Entendeu? Despejo, concobrança. E a segunda, perdas e danos, que aí entra dano material, lucros cessantes e danos emergentes, e danos morais também. Ah, é, não. Vamos dizer, ah, eu pago a dívida, eu pago os aluguéis. É bom, mas eu vou ser sincero. Não espere isso de uma pessoa dessa, viu, Cleiton? A doutora Michelle vai concordar comigo. Se for feito um acordo, é melhor ser feito um acordo no judiciário, pra você ficar protegido. Porque uma pessoa enrolada dessa, ela vai fazer uma proposta de acordo, você vai acreditar, vai mais seis meses, vai mais um ano. Daqui a pouco, prescreveu, aí você não consegue, não consegue mais nada. E uma pessoa dessa, pelo jeito que você tá falando, faz ainda o uso capião daqui a pouco do imóvel. Não faz, doutora Michane, né? É. É. É, é verdade. E se fez o acordo, homologa no poder judiciário. É, é verdade. Olha lá. Já sabe, já conhece o perfil, né? É. Eu, eu iria... É, não. Faz ação de despejo, sem dó, com nada com cobrança. Se for proposta de acordo, toma cuidado, né? Toma cuidado. E não sai, não sai do imóvel. Não, é rolado. Pode, pode olhar. O problema qual que é? É, que essa questão de ter alguém lá, um inquilino que não paga aluguel, já desanima, né? Vai queimar a venda. A pessoa, se vai... O imóvel já é irregular, viu, Cleiton? Né? Que você me falou que é posse. Aí tá ocupado por um inquilino que não paga. Entendi. Mas sabe o que você tem que fazer? Você tem que conversar com a doutora Michelle. A doutora Michelle vai fazer um preço bom pra você. A doutora Michelle faz um uso campeão pra você. Você tem muitos anos de posse. A posse direta, a posse indireta, né? Ela dá o direito de você fazer o uso campeão. Então, você tem muitas coisas pra resolver. Eu não venderia o imóvel agora, não. Porque quem for comprar, talvez seja mais enrolado ainda. Porque vai pegar um imóvel sem registro, com um inquilino que não paga aluguel. Você imagina quanto essa pessoa vai querer pagar pra você, né? Né? Então. Mas é difícil, viu? Alguém que queira comprar, se quiser comprar, vai querer comprar na rua na amargura, né? Vai querer pagar muito pouco. Então, eu resolveria uma coisa cada vez. Primeiro despejo, recupero o imóvel. Recuperando o imóvel, dá pra você correr atrás da regularização com a doutora Michelle. Dá pra você alugar, dá pra você abrir um comércio. Depois, dentro do imóvel, eu iria ver quais foram os meus prejuízos. Aí, eu faria perdas e danos. Acho que, com um caminho estratégico assim, a chance de dar tudo certo é grande, né? Agora, se fizer tudo de uma vez, isso é sem rosca. Na verdade, o despejo, o juiz decretando o despejo, você pode recolher a diligência do oficial de justiça, vai o oficial de justiça junto. Aí, ele vai relatar. Ah, o imóvel, a parede tá trincada, o imóvel tá caindo, a janela tá quebrada, o forno a lenha, né? Sumiu, ou quebraram o forno a lenha, ou não tá funcional. Então, dá pra você, no mandado judicial, de missão na posse, de despejo, dá pra descrever os prejuízos. Aí, dá pra usar isso lá na perda de danos, na outra ação autônoma, entendeu? Ah, legal, ó lá. Aí, dá pra... Mas, não faz isso no despejo, não. Segura isso. Por quê? Porque você vai usar o despejo... É um jogo de xadrez. Você vai usar o despejo ao seu favor na perda de danos. Então, lá na perda de danos, você vai pegar esse alto de vistoria, mais o laudo que o oficial de justiça fez, né? A descrição, e você vai comparar. É onde você vai ganhar a ação de perda de danos, entendeu? Você não pode... É... É, você vai usar o laudo que você tem, né? O laudo mais recente. Então, esse termo de vistoria... Esse termo de vistoria, a doutora Michele vai usar onde? Lá na ação de perda de danos, entendeu? Esse aí. É esse que vai usar. Ah, não. Mas não faz mal. Não faz mal porque na ação do despejo, está defendendo o quê? A relação locatícia. Esse documento vai ser usado na perda de danos. Aí, realmente, na perda de danos, vai contar a verdade. A relação locatícia, mas a relação de arrendamento também. Na verdade, não vai omitir naquela ação, entendeu? Só que não vai juntar as duas informações, senão o processo vai ficar confuso. É... Eu não usaria, não. Não usaria, não. Eu usaria só na perda de danos. Pode usar, pode usar. O termo de vistoria, você vai usar... É porque o termo de vistoria, você vai provar a relação locatícia na ação do despejo. Agora, esse contrato de arrendamento, se você usar, vai ficar confuso. Você pega um juiz, uma juíza que quer se livrar do processo, ele vai falar, explique melhor o arrendamento. Essa não é a ação adequada. Então, hoje em dia, o menos é mais, né? Não é verdade, doutora? Então, tudo que vai confundir a cabeça dos juízes, não junta, não. Eu oriento não juntar. Porque hoje é um esforço muito grande para se livrar do processo. Isso, esse vai. Esse vai. Isso, esse tudo bem. Esse não tem problema. Esse dá para usar na ação de despejo e dá para usar lá na outra ação de perdas e danos. É, vai dar certo, tá? Doutora, qualquer dúvida que tiver, na hora de montar a pé, se quiser conversar, bater um papo, eu estou aqui para ajudar sim, tá bom? Ganhou um amigo de verdade aqui. A advocacia é isso. Pena que tem colegas nossos que pensam diferente, né? Bobos, né? Não sabem o que estão perdendo, que é isso aqui. Essa troca de conhecimento. Cleiton, boa sorte aí. Vai dar certo. Você está bem acompanhado. Você já sabe a ação. Pelo menos a estratégia que eu desenho é a estratégia que eu faria para mim, para meus clientes, para minha família. É uma estratégia que eu desenho aqui com muito carinho, aqui para ajudar a doutora Michele também. Esse é o caminho, para dar certo as coisas na tua vida. Você demorou três anos para resolver isso. Não vai resolver do dia para a noite, né? E nem com uma ação só. Agora você precisa também ter um pouquinho de paciência para poder a doutora Michele fazer uma ação para resolver uma parte e depois fazer a outra, entendeu? Despejo acumulado com cobrança e a segunda parte, a ação de perdas e danos. Tá bom? Isso, prejuízo. Aí você vai usar tudo, né? Já vai usar, contar a ação de despejo a seu favor, né? Você vai usar ela a seu favor. É, é. É. E a estratégia é correta, né? É. Não vai aparecer. Eu, para ser sincero, eu usaria o nome da última pessoa que está te pagando aluguel e ponto final. Como nós estamos trabalhando com uma tese da ação de despejo com contrato preliminar ou contrato verbal, não tem o porquê de ficar mencionando o outro, não. Eu mencionaria depois a perda de danos, porque aí os dois vão se matar, e aí o juiz vai acabar condenando os dois, entendeu? É. Sérgio? Não, a defesa é o direito dele, né? Ele vai alegar um monte de bobagem, porque ele não tem o que falar. Ele está errado, não paga aluguel. É. É, mas você não... Ô, Cleito, você não tem que se preocupar com isso, não. Na vida jurídica, eu falo isso para os alunos, se a gente for imaginar o que o outro vai alegar, a gente fica louco. Não fica, doutor Michel? Não, deixa acontecer. Faz a sua parte bem feita. Tá? Já conhece a fera, né? Já conhece. Ó, eu estou à disposição. Doutora, se quiser fazer a peça e mandar para o WhatsApp, com muito carinho, eu faço uma leitura, tá? Com muito respeito, tá bom? Precisando, Cleito, eu estou à disposição. Michel, e você também, tá bom? Estou aqui à disposição, viu? Fiquei muito feliz em conhecer a doutora, a colega, o Cleito também. Qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom, gente? Tá bom, tá bom. Pode marcar, sim. Será um prazer te ajudar. E a hora que estiver pelo Ipiranga aqui, vem tomar um café comigo, tá bom? Tá bom, tá bom. Eu agradeço a confiança e o respeito, tá bom? Gente, tudo de bom. Feliz 2022, tá? Prazer é todo meu. Tchau, gente. Muito obrigado pela confiança, tá? Tchau, tchau.